Fala gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com a Hermione. Nesse vídeo quero mostrar pra vocês um trabalho que a Renatinha fez com ela, né, pra trabalhar o place com distância. O que significa place com distância é o cachorro permanecer no local determinado, mesmo a gente criando uma certa distância do mesmo, tá? Isso é extremamente útil pro dia a dia, principalmente no futuro, faz com que o cachorro fique mais confortável sozinho, mais confortável diante da dinâmica da casa, ou seja, aquele cachorro que aonde você vai, ele começa a te seguir, o cachorro começa a ficar mais tranquilo no local direcionado ao invés de ficar te seguindo. Isso traz vários benefícios, além de um cachorro relaxado, previne com uma possível ansiedade de separação, tá? Então é um exercício bacana, no qual eu quero ensinar pra vocês e mostrar, né, alguns detalhes desse treino. Se vocês repararem, antes da Renatinha começar a criar essa distância da Hermione, né, ela primeiro ajustou o que ela gostaria que a Hermione apresentasse diante da distância. O que que isso significa? Antes de começar o exercício, a Renatinha foi lá e reforçou o senta e o deita. Ou seja, não basta o cachorro ficar no place, o cachorro precisa ficar no place direcionado com algum comando que a gente deu. E o comando deita é o mais fácil pro cachorro de fato se controlar e de fato entrar em relaxamento, tá? Mas pra que o cachorro te apresente isso, óbvio, a gente precisa ensinar. Como a Hermione já passou por esse tipo de treinamento, assim como a gente mostrou no vídeo anterior, a Renatinha relembrou do que a posição que ela deveria permanecer era deitada e aí sim começou a criar um senso de distância, tá? Então quando a Hermione deita, a Renatinha vai lá e paga, ela cria uma distância, depois ela volta, se a Hermione levantar, a Renatinha pede pra deitar, ou seja, o pagamento só vem quando o cachorro permanece no place e permanece deitado, tá? É a forma que a gente tem de ensinar do cachorro exatamente, tintinho por tintinho, o que a gente quer. É, muitos cães ficam agitados no place e quebram o comando porque a pessoa simplesmente bota o cachorro lá e falta informação. Tá bom, eu tenho que ficar aqui, mas o que eu devo fazer? E esse o que deve fazer é o que a maioria das vezes fica faltando e o cachorro fica confuso no place, fica ansioso, fica vocalizando e quando você menos espera ele tá quebrando o comando, tá? Então não se trata apenas de corrigir, estamos falando de construção daquilo que a gente quer. Absolutamente sim, um cachorro que já passou por um processo de treinamento, já aprendeu como funciona, sim, ele pode e deve ser corrigido caso quebre o comando ou tenha a intenção de quebrar o exercício, que é melhor ainda porque a gente pega o cachorro na intenção versus ele já ter errado, mas sim, é importante corrigir pra que fique claro que ele não deve fazer. Mas a gente precisa ensinar exatamente o que a gente precisa fazer antes de querer cobrar o cachorro e é justamente isso que a gente fez nos últimos vídeos. Ensinou a Hermione que era a posição deita, pra que depois a gente começou a introduzir os exercícios que vai ser útil na vida dela e tanto dos tutores pra que tenha um equilíbrio e controle do cachorro do mesmo, tá? Ela, como sempre, se engajou super bem, quando a gente traz comida pra ela, ela foca bastante no condutor, isso é absolutamente proveitoso pra nós, a nossa tendência é com que diminui esse ritmo de recompensa, de treino, pra que seja um cachorro que execute apenas pelos comandos. Mas nós não estamos nessa fase ainda, a Hermione ainda tá com 10 dias aqui no bang, então tem bastante coisa pra trabalhar, a gente tem bastante coisa pra reforçar, a gente vai reforçar bastante pra que ao pouco, lá no finalzinho, a gente consiga ir tirando e mantendo o foco. Não adianta a gente falar, não quero mais usar a ração, não quero mais usar o petisco, se o cachorro perde o foco facilmente pra gente. Então é mais fácil trazer e adiantar um pouco, não tem problema nenhum reforçar também, não tem problema nenhum não reforçar, tudo é uma questão de análise do cachorro e do que a gente tá querendo buscar no exercício, é a forma mais fácil de engajar. Ela, com a comida, ela fica bem focada, tende a acertar mais, né? Como no último vídeo eu mostrei pra vocês, como ela ficava um pouco mais agitada, relacionada à comida, excitação, como a Renata fez um trabalhinho bem massa de mostrar pra ela que, apesar de ter algo estimulante, que é a carração, né? Ela consiga focar no comando e executar pra que o petisco venha o quanto antes e o resultado tá aí. Esse vídeo já mostra uma diferença absurda dela mais autocontrolada diante da comida, tá? E aí a Renatinha foi fazendo vídeo, foi indo se distanciando, a gente não cria, gente, grandes distâncias, não sai do campo de visão do cachorro antes do momento certo, tá? Isso aqui é o início do distanciamento. Então a gente, um passo pra trás, pra muitos cães já é difícil e tá tudo bem. É importante enxergar o que o seu cachorro tá te mostrando. Se você dá um passo pra trás, seu cachorro fica no place. No segundo passo, seu cachorro tende a quebrar o comando, calma! Tenha mais calma pra sair desse um e vir pro segundo passo. Vai estimulando, vai trabalhando o cachorro, vai reforçando esse primeiro passo. Não tem problema nenhum. Todo cachorro consegue desde que seja respeitado o seu tempo, tá? Então vai criando essa distância. De novo, importante, não basta o cachorro estar no place, é importante ele estar na posição que você deseja porque facilita bastante as situações dele, beleza? Era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês, o trabalhinho que a Renatinha fez muito massa, muito importante no nosso dia a dia, que é o exercício do place com distanciamento, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder todas as perguntas. Se você gostou também, deixa um like que ajuda o nosso canal e compartilha esse vídeo com quem está precisando trabalhar um pouquinho mais o exercício do place e a distância com o cachorro, fechou? Bora!